Olá, vocês querem o microfone ou o sainte? Sim, tinha que tentar, né? Foi dois, dois. Então, meu nome é Christian, né? Eu vou fazer essa apresentação pra vocês hoje sobre um apanhado geral de diferentes arquiteturas e redes convolutivas. A ideia, eu sei que é um assunto que às vezes requer uma introdução meio grande, mas eu vou tentar ser o mais superficial possível nessas explicações e cada um desses papers que eu vou apresentar aqui dá quase uma hora falando sobre cada um deles. Então, eu vou tentar ser bem superficial e focar sempre na arquitetura da rede e na aplicação. Então, eu vou mostrar diferentes aplicações e diferentes arquiteturas pra essas aplicações de redes convolutivas. Bom, como eu falei em Bahia, meu nome é Christian, eu trabalho no HP, acho que dá pra dispensar as apresentações que a gente já te apresentou. A agenda, então, é falar um pouco sobre essas arquiteturas tradicionais de CNS, depois passar um pouco pra falar sobre as redes siamesas, falar sobre petições densas e sobre localização e detecção. Depois um espacinho pra pergunta e resposta, acho que vai dar tempo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper em qualquer momento, aí não tem problema. Então, as arquiteturas tradicionais hoje já são compostas por três principais blocos. O primeiro bloco é o bloco convolutivo, o segundo é o de pooling e a última é a pooling connected, ou dense, que é essa parte que é colocada geralmente no final das redes convolutivas pra fazer a classificação em si. Eu vou pular um pouco dessa parte, porque o Thomas já explicou bastante, então vou passar bem rápido. Essas redes convolutivas geralmente tem uma entrada, tem uma imagem que é RGB, então essa imagem RGB é vista como um volume, tem três canais, cada um dos canais de cores, e cada um desses volumes também tem uma largura em altura, essa é a entrada da rede convolutiva. Como o Thomas explicou antes, aqui está um exemplo de convolução, uma convolução é aplicada sobre cada um desses canais de entrada, ou no caso, quando esses filtros convolutivos estão no meio da rede e são aplicados sobre feature maps e não sobre a imagem de entrada. Esses filtros deslizam sobre a imagem, aplicando essa transformada aqui, uma transformada matemática de convolução. Aqui o Thomas também já falou, inclusive, o mesmo slide do Thomas. Não foi combinado. Aqui é um exemplo de pooling. O que é importante citar sobre o pooling é que eu acho que ele, além de fazer essa redução de dimensionalidade, conforme ele vai se aprofundando na rede, ele também garante um pouco de invariança para a rotação. Porque imagine se esse pixel aqui estiver rotacionando para cá, por exemplo, não vai fazer diferença, porque ele vai aplicar uma operação de max aqui. Então, se você tem essas várias camadas de pooling, conforme vai se aprofundando nessa rede, ele vai ganhando cada vez mais invariança de rotação. E aqui as redes pooling connect, que é uma rede pooling connect não, camadas pooling connect, que são camadas, como o Thomas citou, que são completamente conectadas. Todos os neurônios são conectados com todos os neurônios da camada posterior, junto com a camada anterior. Então, agora vamos começar a falar um pouco sobre essas redes ciamesas. As redes ciamesas, elas têm uma arquitetura um pouco diferente da tradicional, mas não têm só um branch de informação, que não só é uma ramificação de informação que vai atravessando essa rede convolutiva, mas sim ela tem dois branches. Então, a entrada dessas redes não é uma imagem, por exemplo, eu estou usando aqui. Essa rede ciamesa pode ser utilizada para qualquer outro tipo de rede, não só convolutiva. Mas aqui, no exemplo, eu vou usar rede convolutiva. Então, aqui no caso de uma rede convolutiva, você tem duas entradas, o x1 e o x2, e você tem uma saída que é o teu label da tua rede, o rótulo da tua rede que você quer aprender. Então, no caso, por exemplo, de uma verificação de faces, por exemplo, que é verificar se uma imagem tem o rosto de uma pessoa que é a mesma pessoa que está em uma outra imagem, mas talvez com uma rotação pequena do lado, ou diferentes problemas de iluminação, você bota essas duas imagens nessa rede, nesses dois branches, e o que essa rede vai fazer? Ela vai aprender um espaço métrico. O que isso significa? Aqui a gente tem uma função de distância euclidiana, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as features, a saída de cada um desses branches, e vai fazer com que ele vai aprender essas features, vão ser aprendidas de forma que, para quando duas imagens forem da mesma classe, no caso a mesma pessoa, esse espaço métrico vai se aproximar, ou seja, essas duas instâncias vão se aproximar desse espaço euclidiano. E se for, por exemplo, ela é treinada também com pares positivos, que no caso eu sou da mesma classe, no caso da mesma pessoa, ou ela pode ser treinada também com pares impostores, que se chama, você treina uma imagem de uma pessoa e imagem de outra pessoa, que não é ela, e o que ele faz nesse caso, daí é afastar essas duas instâncias no espaço. Então, o que ele acaba fazendo, que é uma área inteira do machine learning, que trata disso, que é chamado de metric learning, que é aprendizado de métrica, porque o que ele está fazendo aqui, é aprendendo uma métrica, através desses dois branches. O que é importante citar, é que esses dois branches, na verdade, não são duas redes diferentes. Elas são a mesma rede, porque elas compartilham os pesos. Então, esses dois branches que tem aqui, o X1 e o X2, eles não passam por duas redes diferentes, e sim pela mesma rede. Vai ficar mais claro, acho que eu vou começar a falar mais de exemplos. Aqui tem um exemplo de aplicação, o que acontece aqui? Eles treinaram um modelo, em que eles botam imagem de produtos, essas imagens mais icônicas aqui, do produto todo com background extraído, e imagens de produtos em cena, em cima de um ambiente de design. Por que eles criaram, qual é o objetivo desse problema, que eles tentaram resolver aqui nesse paper? É que muitas pessoas em sites sociais, de mídia social, eles tentam procurar, por exemplo, a pessoa vem com um produto e diz, ah, eu quero ver como esse produto ficaria no ambiente, eu quero exemplos de design, e como eu posso usar esse produto em casa. ou então ele tem, por exemplo, digamos, um produto, e a primeira coisa seria procurar esse produto, procurar uma cena, ou então pegar esse produto e jogar e dizer, ah, eu tenho esse produto, que produto é esse? Eu quero saber que produtos similares tenho a esse, talvez para fazer a recomendação, ou qualquer outro tipo de ação em cima disso. Então, como funciona esse processo? Eles treinam esse espaço aqui, que é um espaço euclidiano aqui, aqui ele está projetado em duas dimensões, só para facilitar a visualização, mas na verdade, em cada um desses pontos, tem 256 dimensões, ou seja, tem 256 features para cada um desses pontos. E essas features é o que é aprendido através de uma rede ciamesa. Como é feito esse treino? Então, eles botam aqui, por exemplo, essa imagem do produto, essa imagem do produto em cena, e a imagem do mesmo produto, fora de cena, a imagem do produto mais icônico, como ela é vendida em catálogo. Eles passam essas duas instâncias pelas duas branches que eu falei, da rede ciamenda, e o que vai acontecer? Quando você está treinando com um par positivo, em que o produto é o mesmo, em que o produto das duas instâncias, o X1 e o X2, no caso, são o mesmo produto, ele vai fazer com que esses dois pontos, nesse espaço métrico que está aprendendo, eles vão se aproximar. Então, produtos que são parecidos, mesmo tendo essa variança, você está vendo que esse produto aqui na cena está muito diferente desse produto. Então, mesmo tendo essa variança de rotação, diferença de escala, etc., ele vai conseguir aproximar esses dois produtos, nesse espaço. E eles treinam também com outro espaço, treinam também com pares impostores, como eu falei, então tem aqui o mesmo produto, está aqui de cima, só que ao invés de treinar embaixo ele com o mesmo produto, eles treinam com outro produto, que é um chamado produto impostor, que é um produto diferente dele. E aí, nesse treino, a rede vai fazer o quê? Vai fazer com que, vai agir como se fosse duas forças, separando cada uma dessas instâncias nesse espaço, para que ele crie um espaço onde, quando tu imputar um produto nessa rede, tu possa fazer uma pergunta, eu tenho esse produto, tu joga esse produto na rede, ele vai verificar quais são os produtos vizinhos dele, e vai retornar. Então, esses produtos que vão ser vizinhos dele, vão ser geralmente muito parecidos com ele. Eles foram bem sucedidos nesses exemplos. Tem um outro slide que eu tive que tirar por causa do tempo, mas os resultados aqui são bem interessantes, aqui tem um exemplo bem prático. Tem uma cadeira aqui, e eles conseguem procurar várias cenas onde quer uma cadeira, às vezes está até com algum objeto na frente, e eles conseguem mesmo assim encontrar aquela cadeira. Rodinho, esse treino impostor que falou, ele é explícito ou ele é medificado o impostor? Ele é explícito, na hora de tu treinar essa rede, e tu tem o teu dataset. Então, na hora de tu treinar essa rede instância em instância, tu passa pares de produtos da mesma classe, e pares de produtos com o produto impostor. Pra ele aprender a separar e aproximar. Outro exemplo bem interessante de rede C à mesa, que é um exemplo que eu achei bem legal. Aqui, no caso, esses papers utilizaram dois datasets do Google. O primeiro dataset é o Google Street View, que eu acho que todo mundo conhece, são aquelas imagens na rua. E o outro dataset é o Google Earth, que é uma casa de imagens que o Google comprou de satélite, que tem bastante imagens aéreas. Então, o que eles fazem? Eles treinam uma rede C à mesa, de forma que, a partir de uma imagem, por exemplo, que tu tiras na rua, através de uma imagem do Street View, ele consiga localizar, nessas imagens aéreas, onde é o lugar que está aquela casa. Então, o que eles fazem? Eles imputam, eles fazem esse mesmo procedimento de treino que eu falei, eles criam pares dessas imagens com esse crop pequeno aqui, de uma imagem, eles têm um dataset, então eles sabem que essa imagem do Street View representa isso, então eles têm esse dataset, eles treinam essa rede C à mesa, aqui é o procedimento de treino, e depois, de modo offline, eles fazem a extração de features das imagens aéreas, e aí, por exemplo, tu vem com uma query, por exemplo, de uma imagem da rua, de uma foto da rua, e ele vai te retornar, então, através de uma procura de features, quais são os pontos, nesse mapa de imagem aérea, que são mais próximos daquele edifício, ou daquela casa que tu tirou a foto. É um exemplo bem interessante, aqui mostra, por exemplo, a diferença de âmbito das imagens, tem umas imagens aéreas, obviamente, às vezes estão até escondidas, então ele tenta, mesmo assim, encontrar instâncias que sejam próximas a ela, tentando fazer com que sejam variantes em relação a essas distorções que tem de uma imagem que é tirada num ângulo paralelo, ou num ângulo ortogonal. Aqui tem a Guanoflots, bem interessante, essas duas cidades aqui em cima, que é Chicago e Charleston, foram um dataset de treino, e essas duas partes aqui embaixo foram um dataset de teste, ou seja, essas imagens aqui foram utilizadas depois, não fizeram parte do dataset que eles usaram para treinar essa rede. O retângulo verde aqui são as corretas, e aqui eles mostram, acho que é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são doze instâncias mais próximas da imagem que eles estão querendo procurar. Então aqui, por exemplo, tem esse, é tipo quase como se fosse um galpão, não sei se dá para enxergar muito bem aí, eles têm essa imagem do Street View e ele realmente retornou essa imagem que é a correta desse galpão. E aqui, que eu acho que é a parte mais interessante, é que eles também botaram um mapa de calor, onde a intensidade de cor de cada pixel indica o quão próximo essa região está desse tipo de construção. Então, por exemplo, vocês podem ver que aqui em Tóquio, que foi um tipo de imagem que eles tiraram uma foto de esquina aqui, eles tentaram encontrar e realmente ele voltou imagens de prédios bem parecidos de esquina e ele acabou, nesse hitmap, ativando o seu ponto onde tem cruzamentos na cidade. E aqui um outro em São Diego também ele encontrou, vocês podem ver, que ele encontrou construções bem parecidas com essa aqui, nas imagens aéreas, e ele ativou só uma pequena parte da região da cidade aqui, onde é característico esse tipo de arquitetura aqui que ele encontrou. Então, é um tipo de arquitetura bem interessante para se fazer o que se chama de embeddings, que é fazer, que é embarcar, por exemplo, imagens, instâncias que têm uma alta dimensionalidade em um espaço métrico que tem uma baixa dimensionalidade, como, por exemplo, 256 features, que tu possa fazer uma busca muito rápida e que essa busca seja invariante em relação a distorções de imagens ou distorção de iluminação e etc. Ficou claro que aqui? Alguém tem uma pergunta? Ok. Então, agora eu vou passar para a parte de predição densa. O que é predição densa? Muitas vezes essas CNNs que a gente treina, nem sempre a saída delas é, por exemplo, uma classe, só uma classificação ou uma regressão, por exemplo. Muitas vezes a própria saída da CNN pode ser ela também uma imagem, ou seja, ela é uma saída densa em que ela tem às vezes a mesma dimensão da imagem ou menor ou maior que a imagem mas ela tem uma construção densa, tem bastante dados ali e não é, por exemplo, só uma saída de probabilidade de classificação etc. Aqui está uma arquitetura bem interessante porque ela tem bastante elementos aqui que foram desenvolvidos nos últimos anos essa aqui é um exemplo de um paper que é para fazer colorização automática de imagens que são em preto e branco em escravos e cinza esse aqui é um paper de 2016 acho que saiu uns dois meses atrás é um paper bem interessante ela tem nessa arquitetura aqui ele não tem só um branch ele tem dois branch como vocês podem ver aqui ele imputa essa imagem preto e branca para os dois branchs preto e branca não então cinza imputa essa imagem nos dois branchs nessa primeira parte aqui da rede vocês podem ver que ela tem uma rede que é seameza só que ela é seameza até uma parte só que ela compartilha os pesos aqui então até esse momento ela é uma seameza ou seja essas duas redes compartilham os mesmos pesos e são a mesma rede a partir disso ele segue dois branchs um que vai extrair features locais e features globais o que são features globais e features locais features globais são por exemplo informação sobre a imagem do que aquela imagem está representando como por exemplo se ela é um jardim se tem um carro se é um cavalo ou etc e features locais são informações que são mais espaciais por exemplo informações de que nessa região por exemplo tem uma árvore nessa outra região tem um gramado nessa outra região tem um céu então são diferentes tipos de features que eles traem através de duas ramificações e aí depois de extrair essas features globais e locais eles tem uma parte que faz a fusão dessas duas features ou seja aqui nesse feature map de imagens que está vindo por esse branch ele vai concatenar esse vetor de features globais para cada um digamos desses pixels para cada uma das features que está presente nessas feature maps então ele vai fazer essa concatenação para fazer essa fusão de informações que são locais da rede e também informações globais da imagem a partir disso então difundir essas duas redes ele vai fazer o que? ele vai fazer uma convulsão que se chama convulsão transposta ou deconvolução que eles chamam essas convulsões ao invés de são filtros que ao invés de diminuírem a imagem eles fazem um up sample da imagem eles aumentam a imagem mas eles não fazem um up sample como se fosse um resize um resize sem aprender dados eles fazem esse resize da imagem através de dados históricos do data set então são filtros que aprendem a aumentar esse tamanho aumentar essa espacialidade que está recebendo aqui porque através desses primeiros layers ele vai reduzindo vocês podem ver que está reduzindo o tamanho dos volumes aqui em relação a largura e altura ele está aumentando a profundidade dos volumes mas ele está diminuindo as imagens então ele tem que desfazer isso depois no fim da rede e aí no final da rede aqui eles fazem essa predição essa imagem aqui no final que eles chamam de crominância já tem o mesmo tamanho dessas features maps que eram no começo que é o mesmo tamanho da imagem então o que eles fazem essa crominância é um tipo de espaço de cor que tem diferente da RGB que ele separa em dois canais uma imagem um canal ele dá a cor e outro canal ele dá a luminância então como eles tem a imagem que é preta e branca que já tem essa luminosidade do pixel eles só precisam fazer um merge dessas cores junto com a imagem original e a partir disso então ele colore aquela imagem naturalmente através de dados que ele aprendeu esse tipo de rede de aplicação é muito interessante porque os datasets para treinar esse tipo de rede vem praticamente de graça você pode pegar imagens que estão coloridas transformar ela para escala de cinza e você já tem o rótulo que você quer treinar e você tem a imagem em escala de cinza então você não precisa mais de muita coisa junto com essa predição de cores da imagem também eles fazem uma tesca auxiliar que se chama de classificação então ao mesmo tempo que ele colore aquela imagem e diz também a que classe pertence aquela imagem se é um campo ou um céu e etc ele usa essa tesca auxiliar justamente para extrair essas features globais ela não está aqui por acaso e os resultados dela são realmente muito bons ali vocês estão vendo as imagens em cima em tons de cinza e aqui embaixo vocês podem ver que ele aprende ele consegue detectar que cada pixel corresponde por exemplo a um asfalto a uma parte de um diogo de uma construção ou árvores inclusive ele faz até operações muito sutis no caso do topo das árvores aquela diferença de iluminação ele consegue detectar não sei se ficou claro mas aqui alguém tem alguma dúvida aqui tem outro exemplo também vocês podem ver que aqui ele consegue detectar também muito bem o tom de pele das pessoas o tom de pele fica muito bem característico e ele não invade outras regiões da imagem vocês podem ver que ele fica limitado realmente onde está a pele da pessoa e aqui também ele conseguiu detectar a neve então é bem interessante esse tipo de aplicação consegue-se colorir uma imagem baseado não em uma colorização artificial mas sim em cima de uma rede que foi treinada em imagens naturais então eu utilizo o aprendizado para colorir imagens eles precisavam daquele branch de features globais sim porque eu já vou te explicar depois porque aqui tem um exemplo que eles estão brincando um pouco com isso vai ficar mais claro aqui depois desses exemplos como tu pode botar o que eles fazem para colorir a imagem eles pegam a mesma imagem e eles usam essa mesma imagem para as duas features mas como tu tem dois branches tu não precisa usar a mesma imagem para sair as duas features então o que eles fazem aqui depois que eu vou mostrar naquelas imagens é usar uma imagem que vai ser utilizada para fazer a feature local que vai ser a imagem em si e outra imagem que vai ser utilizada para sair a feature global então vocês vão ver o efeito que tem ao se mudar essas imagens então aqui na primeira imagem tem uma imagem de um campo e aqui tem a imagem local e global para utilizar a mesma imagem então a mesma imagem foi utilizada para fazer a extração natural que é o procedimento natural deles que é utilizar ela para extrair feature global e local e aqui também tem um campo aqui eu acho que é de soja e ele foi feito esse mesmo procedimento a mesma imagem para feature global e local aí aqui o que eles fizeram eles utilizaram essa imagem para extrair feature local e aqui para extrair feature global então por exemplo as informações locais acabaram fazendo com que ele entendesse que essa é uma imagem que tem árvores etc mas que essa imagem representa um campo de soja e não um gramado então esse tipo de informação global que pode alterar principalmente a cor da imagem altera essa colorização de forma a capturar essa informação que é global na imagem por exemplo é um campo de soja que geralmente tem cores que são mais por exemplo mais características desse campo dentro desse grama aqui embaixo também tem um experimento bem interessante que eles conseguiram trocar conseguiram fazer com que se aquela imagem fosse tirada em diferentes horas do dia então aqui ele tem a mesma imagem utilizada como feature global e local e eles pegaram para a imagem global aqui no exemplo e no outro exemplo eles botaram uma imagem que foi tirada por exemplo mais perto do pôr do sol e outra de manhã cedo então vocês podem ver que a atmosfera aqui da imagem até a cor na parte das rochas aqui ficou bem característico de quando tu tira uma imagem que é o pôr do sol ou quando tu tira uma imagem que é bem de manhã cedinho então é uma aplicação bem interessante que eles conseguiram mudar essas informações globais de forma que ele conseguisse alterar essa colorização da imagem de acordo com como se fosse tirada em algum momento do dia eu não sei se tem alguma pergunta aqui mas qual que é? qualquer abordagem ah tá de alguma maneira que eu usava aquela abordagem que você falou de pegar a fosco colorida torná-la então fina depois comparar o resultado com o original eu acho eles tem no paper isso tá eu só não botei aqui mas eu vou disponibilizar depois a apresentação essas imagens aqui que eles botaram tem algumas que foram pré-selecionadas que ficaram um resultado bom tem algumas também que ficam nem todas ficam com um resultado tão bom assim mas o que acontece que tu vai ver no paper eles tem por exemplo uma imagem que tem um riacho e tem um mato assim e tem uma barraca uma barraquinha que é artificial uma barraca pra pessoa dormir ali e aí o que acontece é que na imagem original essa barraca ela é alaranjada mas na colorização ela ficou azul e isso eles citam no paper que é natural devido a própria natureza do processo de colorização porque tem ambiguidade porque pode ter barracas de variadas diferentes cores mas por exemplo o céu a neve a cor da pele das pessoas geralmente tem um range que é bem menor do que por exemplo a diferentes cores que pode ter a cor de uma barraca mas depois eu vou disponibilizar os slides e os nomes de todos os papers que eu estou citando estão aqui embaixo as referências então daí dá pra pegar e olhar agora eu vou falar um pouco mais sobre as CNNs não sei como é que está o tempo acho que vai dar tempo sobre localização e detecção essa é uma das redes que foi criada em 2014 é uma rede bem conhecida hoje porque a partir dela se criaram várias evoluções e essa rede foi criada pra tratar um problema que é o problema de detecção de objetos ou diferentes classes de uma imagem geralmente a gente tem muitas tarefas em CNNs que elas fazem a classificação ou seja eles dizem que se essa imagem é uma imagem de uma pessoa é uma imagem de um cavalo etc mas nesse caso eles tentam resolver o problema de não só dizer que tipo de objeto que tem naquela cena mas também dizer que classe aquele objeto pertence e também delimitar onde esse objeto está através de um retângulo então aqui tem um exemplo aqui da imagem de entrada que tem vários retângulos que representariam vários objetos nessa cena e o que acontece esses retângulos cada um deles passam perdão só pra falar um pouco antes o nome dessa rede é RCNN não confundir com redes recorrentes na verdade é RCNN porque é Regions CNN que ela é baseada em regiões depois eu vou explicar porque eles utilizaram esse termo de regiões então essas diferentes regiões da imagem elas são é feito um crop delas é feito um resize pra que elas entrem numa CNN e então cada uma dessas regiões passa numa CNN e cada uma dessas CNN vai dar então duas saídas uma das saídas delas é um mapa de feature que vai entrar num SVN num outro classificador que vai dizer então qual é a classe dessa imagem e o outro é uma regressão que vai ajustar o tamanho desse bounding box que está aqui desse retângulo porque o que acontece esses retângulos eles são provenientes de um método que faz propostas de retângulos nessas imagens depois eu vou mostrar como funciona isso só que esses retângulos podem não estar muito bem ajustados no objeto então essa regressão auxiliar que tem aqui ele faz com que ele ajuste um pouco esse retângulo pra melhorar um pouco o resultado de classificação como eu falei anteriormente cada uma daquelas regiões tu tem que jogar pra rede cada uma daquelas tu tem que recortar da imagem e jogar pra cada uma das CNNs mas como tu aparece com regiões naquela imagem então o que acontece aqui tem um método por exemplo desse selective search que faz o que? que faz uma procura na imagem hierárquica é como se ele fizesse um clustering dos pixels e a cada passo isso tem um trecho do que tu configura e ele vai fazendo com que diferentes regiões de pixels cada vez se fundem cada vez mais hierarquicamente e geram algumas regiões então cada uma dessas regiões que ele gerou aqui ele volta um quadrado ao redor um quadrado em que essa região fique totalmente coberta por esse retângulo e aí então através dessas propostas é jogado nessa rede e geralmente esses métodos geralmente jogam cerca de dois mil a três mil retângulos nessas redes eu não sei como é que já foi o tempo que eu vou falar bem rapidinho aqui então sobre uma evolução dela uma das evoluções dessa rede foi que como aquela outra rede ele tem que jogar por exemplo dois mil retângulos em cada uma dois mil retângulos nessa mesma CNN isso tem um custo computacional então se fizeram para resolver isso eles jogam toda a imagem nessa rede e eles fazem aquelas propostas em feature maps da rede ou seja a rede gerou feature maps de petições e eles não precisam passar duas mil imagens dentro de retângulos para essa rede eles simplesmente passam uma imagem inteira para essa rede e eles passam uma lista de retângulos e aí eles fazem essa petição acho que acabou o meu tempo alguém tem mais alguma pergunta sobre a produção do dataset em si para qual problema? qualquer um da imagem por exemplo quanto que existe alguma coisa que quer dizer agora eu tenho um dataset representativo posso começar a aplicar isso? assim não tem hoje em dia não tem um critério objetivo que diz assim essa quantidade de dados é suficiente para esse seu problema tu tem que pegar um dataset e tu tem que treinar não adianta é um problema que é resolvido empiricamente não tem um critério objetivo geralmente para problema de classificação por exemplo para te ter uma curácia boa é questões assim às vezes até mais de 200 mil 300 mil 500 mil imagens mas isso é um problema que é resolvido com uma técnica chamada transfer learning que faz o que? tu treina uma rede por exemplo no image net que foi o dataset que o Thomas citou que ele tem milhões de imagens tu treina essa rede nesse dataset então todas as camadas da rede digamos que tem uma rede de 10 camadas então essas 10 camadas da rede aprendem a extrair features dessas imagens só que essas features dessas imagens o mais quanto ele estiver nas primeiras camadas principalmente nas primeiras camadas dessa rede ele aprende features como por exemplo extração de borda ele aprende a detectar onde tem círculos onde tem por exemplo cortes etc e quanto mais tu for se aprofundando nessa rede ele aprende features cada vez mais abstratas como por exemplo aprende a detectar um olho ou uma roda de um carro e etc e esse tipo de feature ele geralmente também é útil para outros domínios certo? se você quer classificar uma imagem tu tu não vai treinar no teu dataset então o que tu vai fazer tu treina uma rede nesse dataset gigante da image net e depois tu congela algumas camadas da rede onde tem principalmente essas primeiras camadas que tem essas features que são genéricas para vários domínios de problemas e tu faz um ajuste fino nas camadas finais só para o teu problema então ao fazer isso tu acaba precisando de menos imagens para se treinar para resolver o teu problema mas depende muito do domínio do problema também alguém tem mais alguma questão? opa tem mais uma de localização pelo que eu sei eles tem depois dessa festa vem mais uma outra rede que é a FasterCNN tem a N CNN a Faster e a Faster e aí faz sentido e aí nessa última rede porque aqui tu pode escolher qualquer arquitetura de CNN certo? porque eles criaram esse não é o tempo para falar mas eles criaram esse ROI pooling que é um pooling porque as camadas densas no final da rede elas requerem um tamanho fixo então eles criaram esse ROI pooling para resolver esse problema então tu pode plugar qualquer convnet aqui então se tu plugar por exemplo uma convnet que é Estado da Arte hoje para classificação por exemplo acho que está a ResNet hoje ou a InceptionNet com os modos da ResNet tu pode botar ela aqui e aí tu se torna Estado da Arte em detecção eu acho que o que está em Estado da Arte hoje é essa Festers RCNN com a ResNet foi a última publicada e aí alguém tem mais alguma coisa? agora aplausos 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 E aí Obrigado.